O trecho não pavimentado da PR-459 entre Clevelã de Mangueirinha receberá melhorias ao longo de dois anos. A via tem pouco mais de 27 quilômetros de extensão. Estão previstas diversas melhorias entre elas no sistema de drenagem de águas, abertura de valas laterais, a limpeza e desobstrução de bueiros simples de concreto, conforme a necessidade. Outra revitalização é no Monumento Rodoviário Curitiba-Palmas, localizado próximo ao trevo da Codapar em Palmas. No valor de R$ 210 mil, os serviços vão seguir diretrizes do Patrimônio Cultural do Paraná e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e devem incluir, por exemplo, limpeza, tratamento, recuperação e recomposição. O prazo de execução após inícios das atividades é de 60 dias. A peça marca a inauguração da rodovia PR-280 em 1978 e foi tombada pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná em 2015.